Banda, banca, leijo, a pegada mais quente do fó Calca apertada, bota longa, a camisa é da Haddad O chapéu é americano, meu calalo é manga Larga a caminhonete, é baixada, o som ligado no doce Olha nós aqui de novo Essa é a moda do traiano, que gosta de uma folia Cavalgada e forró, até amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia, não esquece que sou casado Se você se apaixonar, vou te dar um dia Obrigado! Tchau, obrigada! É que nós é calvó, o jeito é envolvente O beijo é mais gostoso, o sistema é diferente É que nós é calvó, a pegada é mais quente A mulher que não gostar, ela é doida ou é doente Quero chamar a banda dessa moda comigo agora Roger do Forró Boys Deixa comigo Marcelo Melo É a banda banca neste Forró Boys Pensa na lapada, hein? Te jogo, pode! Calça, apertada, rota longa, a camisa é da radade O chapéu americano e o cavalo é manga Larga a caminhonete, é baixada, o som ligado no doce Olha nós aqui de novo Essa é a moda dos daiados Que gostar de uma folia Cavalcada